Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das criações e eu já estou aqui cozinhando um pãozinho apimentado, já cozinhei um já, porque já nasceu o vagalume coral. Inclusive um nasceu aqui dentro. Não era para ter nascido aqui, ele vai acabar morrendo lá de fome provavelmente. Não, ele come, acho que ele come, acho que vou ter que matar ele porque ele come cogumelo frito e aqui tem cogumelo né. Não era para ter cogumelo aqui, nada a ver. Cogumelo frito. Ah não, tá certo, aqui é cogumelo e lá é cogumelo frito. Deixa ele aí. É aí que ele vai acabar botando o ovo aí que vai servir. E aqui eu já tenho dois incubando e eles comem pão apimentado para fazer o vagalume coral, né. O ovo de vagalume real e depois é o coral, se eu não me engano. Deixa eu até conferir aqui. E aí come pão apimentado. E aí come pão apimentado. E aí come pão apimentado, é isso mesmo. Já vamos estipular aqui, trocar esses alimentadores, né. Construir eles. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é isso, senão vai estragar a comida. Verdade 10 aqui na construção. Estou na velocidade lenta, por quê? Porque eu estourei ali em cima a bolha de oxigênio, né. E o que isso fez? Isso aumentou a pressão no mapa inteiro, né. Fez os outros gases descerem. Só que aqui nessa parte aqui de baixo, aqui eu não fechei ainda. Então eu preciso fechar, isolar essa área aqui. Vou isolar logo nessa reta aqui. Quebrar isso aqui. Eu preciso fazer aqui o meu transporte aqui logo. Deixa eu passar isso aqui agora, hein. Deixa eu ver. Aqui essa parte ficou muito ruim a posição das fumarolas. Mas eu acho que vai ser por aqui mesmo. Eu não quero passar a tubulação muito próximo da... Vou fazer isso aqui, ó. Não é, aqui eles não vão... Caramba. Vou entrar por baixo mesmo. Estou na prioridade 10. 9. 7. 7. O jogo não está me ajudando aqui. Porque senão já já esse oxigênio vai tomar toda essa pressão de dióxido de carbono que eu fiz aqui. E aí vai zoar todo o meu esquema. Tráfego... Pra aqui. E agora? E agora, né. Melhor pôr aqui no canto que aí não vai atrapalhar meu. Ebra aqui já. E agora? Será o jogo? Que é plomo apimentado, vagalume... Coral... Não, coral não. Valume real, né. Valume real, plomo apimentado. Quilo. Muito importante não esquecer de baixar a quantidade, tá? Vamos baixar a quantidade. 2 toneladas de pão apimentado é muito pão apimentado. É isso aqui. Hum, aqui não pode porque tem neutrônio aqui. Eu não vou encaixar o tubo. Aqui. E... Beleza. Isso vai me dar o transporte até aqui. Agora eu preciso isolar essa parte. Na verdade eu acho que eu vou... Aumentar... Prioridade. Porque... Pra eu fechar logo essa área aqui, ó. Essa área aqui eu tenho que fechar. Tenho que dolar ela de uma vez. Os duplicantes vão ter acesso por esse lado aqui. E aqui eu invento alguma coisa nesse quadradinho aqui. Não sei ainda o que. Inventar alguma coisa. Fora isso eu preciso começar a trocar os fios. Já tá na carga potencial dele ali. Já tá em 20.260, né. 20.26 kW. E... Olha lá, tá vendo? Chega a hora que a carga atual chega a passar dos 20k. E aí esse cabo aqui já começa a danificar em alguns pontos. Eu não tô conseguindo tirar mais dióxido de carbono aqui de dentro. Não sei por quê. Ah, porque a pressão de oxigênio aqui em cima tá muito alta. Calma aí, calma aí. Essa prioridade aqui. Pra onde eu vou trazer esse cabo agora? Vou trazer por esse meinho aqui, né. Eu vou fechar... Não, na verdade eu vou fechar aqui, ó. Vou aqui então o adaptador. Os adaptadores eu já tô usando os... os top, né. Pega o watch. Vou colocar a prioridade 10 aqui pra eles já irem fazendo. Vem pôr comida aqui. Nada. É, apesar que eu tô colocando pra construir aqui, né. Então vai pôr mesmo a comida lá. Enquanto eles são filhotes é até bom não pôr comida lá. Peraí, não tinha... Os dois já não estavam do lado de fora da incubadora? Tem pressão que os dois já estavam do lado de fora já da incubadora. Ok, beleza. Tá, agora vamos começar já a usar os fios. Os fios certos. Eu tenho material já pra isso. Tem muito cobre, né. Eu posso usar cobre, ouro, mas não posso usar ferro e aço. Então vou começar a usar todo esse cobre que eu tenho. Então gasta duzentão. Então isso aqui... Vai aqui. Isso aqui... Eu corto aqui. Coloco uma ponte. Na verdade eu preciso pôr essa ponte? Não. Preciso pôr. Aqui já tava certo já. Não sei nem se tava colado isso aqui com o outro. Aí aqui... E agora, hein. O tamanho vai ficar essa sala? Porque eu só vou usar quatro. Vou fazer isso aqui, ó. Pra gente ver o tamanho dela. Eu não sei se vai dar pra atualizar isso aqui. Essa é a verdade, tá? O ideal é atualizar, né? Porque isso aqui, né? Ele gera muita energia. Deixa eu ver. Fechar. Acho que não vai dar pra atualizar, não. O que eu tenho que trocar. Caixa aqui. Eu coloco um adaptador deste aqui. Um adaptador deste aqui. 100K aguenta esse cabo, hein. Se eu tivesse que esse cabo lá na base... É... O que o nome da base? Qual o que é? A base mesmo? Que os cabos de 50K não aguentaram. Eu acho que foi na apertados e produtivos, né? Que eu fiz o sistema lá de bateria. E eu... E aí não deu certo porque o cabo não aguentava, né? O trampo. E aí esse cabo de 100K aqui já daria pra fazer algo naquele mais próximo da... Pra aquilo lá funcionar, né? E agora vamos fechar... Esse ponto aqui, ó. Fecha aqui. Essa parte aqui eu vou ter que... Eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar. Pra sair pra cá o... De oxicarbona. Eu tenho que mudar isso aqui de lugar, ó. A válvula de líquido. Passar ela pra cá. É... Válvula de líquido. Ah... Achar pro lado de cá agora. Deixa eu alternar ela aqui antes que eu esqueça. Ponto um. Apagar o luminho, como é que tá? Ó, já tem um... Um adulto já. Não, peraí. Peraí, 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 peraí. Esse lado aqui... Pra manter vagalume real e cogumelo frito. Pior que ele... Marca tudo, né? Vou tirar agora... Comelo frito. Pra manter a produção de... Caluminho real. Esse aqui tá com que idade? Já dá pra colocar aqui também o pão apimentado pra ele já começar... Pão apimentado, beleza. Esse aqui vai Yessick. DM... Tem o... Cogumelo frito, né? Cogumelo... São consumindo ainda Ah! Cogumelo frito... Cogumelo não. Cogumelo frito também não. Apimentado E não por enquanto Por enquanto eu vou comendo só churrasco Tenho mesmo, hein? Entrega pendente Entrega pendente Ok Volta para a prioridade 9 Eu não tenho, né? Por isso que eles não estão colocando O pão eu tenho E o cogumelo eu tenho também Levou para lá Eu tive mais uma geladeira aqui, tá? Essa geladeira de cima já encheu Vou pôr mais uma aqui Senão minha comida ia começar a estragar Aí eu mudei a saída da comida Para o lado de cá E esse aqui consegue abastecer O de baixo e o de cima Os dois freezer Também tinha espaço, né? Para pôr mais um E não mudou a característica das salas Continua ainda As salinhas Eu tenho que pôr uma bateria aqui Não tem jeito E cabos Para controlar Eu acho que é possível Fazer uma sala de controle De energia aqui, sim Só nos quatro de baixo Pelo menos Os dois de cima Não vai dar Para englobar A estação Os dois de cima Não vai dar para englobar não Mas esses quatro aqui Pelo menos Vai fazer muita diferença Na geração de energia No meio Põe escada Plástico Não sei se é uma boa ideia Então E agora Vamos descer O etanol Vai vir Por aqui Eu acho que eu vou ter um problema aqui Para descer O dióxido de carbono Vamos ver Vamos analisar Vou abrir aqui rapidinho Só para construir Talvez eu tenha um problema Para descer o dióxido de carbono Aqui É Dois Quatro Seis Oito Dez Mas ele não vai funcionar O tempo inteiro Então vai dar para passar Num cano só Assim Beleza Alternar aqui Baixa aqui Aqui Fecha Aqui E a gente Entola esse dióxido de carbono Que sai daqui Para esse espaço Aqui Talvez Vamos ver Talvez dê para criar A larva Comegante Aqui Talvez seja possível Eu já vou fechar Essa sala Deixa eu só me situar Aqui Porque o negócio Está feio Essa posição Que ficou Não ajudou Não ajudou Não Fazer a ponte Posição das fumarolas São players Aqui Antes que eu esqueça Já está acabando O dióxido de carbono Lá em cima Já A pressão do oxigênio Está Procurando aqui O esquema Da temperatura Fora isso Pode matar Os bichos Porque está resfriando Ok Não liguei aqui Na energia Não conseguem chegar Aqui Só não conseguem Ir embora Copiar as configurações Da bateria Lá de cima Eu acho que Vou ter que diminuir O limite máximo E aqui Olá Estou confinado Porque estava sem energia Agora tem energia Eles vão embora Tá Vamos lá A impressão De que não está A energia Não está indo Para a bateria Mas está Espera aí Eu não posso estar Consumindo tudo De energia Tem uma coisa errada 2, 4, 6, 8 Só esses 4 aqui Estão gerando 8 Não Não tem uma coisa errada Essa bateria Está subindo Num pulo Só a energia Não estou entendendo Não estou entendendo É uma coisa errada Aqui está Certo Energia Boa Boa Caramba o tanto de Mais natural Que eu tenho Agora está certo Pior que não está Não Essa bateria Aqui Só aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 Estranho Estranho Tá Beleza Aqui eu vou fechar Com bloco de malha Mesmo Se eu fechar Com bloco de malha Eu quero que a água Vá para o lado De lá Assim E agora Espera aí Antes de fechar Deixa eu secar Essa água errada Aqui Bloco aqui Bloco aqui Bloco aqui E eu quero tirar Essa água daqui Também E pior que aqui Não vai dar Para colocar O cabo Está vendo Eu falei Do oxigênio Ele não está Deixando Ele não está Deixando Sair Aqui Poderia fazer Fazer Com que Caia uma bolha De oxicarbona Aqui Nessa parte O vácuo Será que eu vou deixar Isso aqui No vácuo Agora Só se eu inverter Essa válvula Colocar ela virada De cima Para baixo Eu consigo Pôr um bloco Aqui Quando eu quebrar Talvez eu consiga Jogar O dióxido de carbono Ali para cima Tem 53 kg De dióxido de carbono Aqui Contra 104 kg De oxigênio Mas esse dióxido de carbono Ele deveria estar subindo Mas ele não está trocando De posição A marola está parada Deixa eu tentar Tirar esse bloco Só para ver Consegue Pular melhor Isso aqui O oxigênio Está descendo E deu Foi Só por enquanto Só para manter Aqui Puxando o dióxido de carbono Vou fazer o que Vou colocar isso aqui Para ele não fugir Daqui Para ele não descer Já desceu Um ali Só porque eu falei Muito estranho Aqui Porque só aqui Eu estaria produzindo O suficiente Do que eu estou Consumindo Ó Eu estou consumindo Atualmente 18 2 4 6 8 10 12 Só aqui Eu estou produzindo 12 Esse aqui Está parado Porque não está Chegando o suficiente 8 gramas Tem nele De etanol Tá Vamos lá Essa escada Vem para cá Agora Quebra Aqui Eu não Vou fechar Assim Para passar Todo o gás Né Aqui Eu tenho Que trocar Tarefa difícil Viu Está Complicadinha Aqui O negócio Não está Bom Não Deixa eu Colocar Agora Um adaptador Para poder Fechar A sala Vamos ver Se eu consigo Fechar Pelo menos A sala Na parte Debaixo Eu ainda Tenho Que montar Aqui O sistema Da bomba Né Aí Beleza Agora Estou conseguindo Puxar O dióxido Carbono Para cá Então Vou trocar Este bloco Aqui É este Ou é este É este Aqui Né Não É este Aqui Porque Quando aumentar A pressão Do dióxido Carbono Ele sai Para cá Beleza Fecha Aqui Também Nossa Eu estou Achando muito Estranho A minha geração De energia Depois Eu preciso Olhar Com mais Calma Mas Era para Essa bateria Estar Enchendo Em Segundos Será que Está ligando Lá em cima Eu não vi Se está Ativando Lá em cima É verdade Né Ativando Aqui 70 30 E 1 É porque Lá está Consumindo Primeiro Né Eu vou Diminuir Um pouco Lá O limite Baixo Baixar Aqui Para 20 Pegar 20 Ah Sua Besta Como é Que você Vai Fazer Se você Não Interligou Não Está Certo É isso Mão Ele Em cima Agora Essas Baterias Aqui Aumentar Isso Colocar 50 Só Para Fazer Um Teste Não Vou Gastar Tudo Etanol E Vai Ficar Vai Ficar Acumulando A toa Aqui Hidrogênio Aí Beleza 40 Melhorou Melhorou Deixa Assim Por Enquanto Torrar Todo Meu Etanol Pode ser Uma Portinha Comum Mas Se for Comum Tem Que De Aço Vou Deixar A Porta Aberta Então Porta De Minério De Ferro Aqui Aberta A Se Fecha Uma Sala Aqui A Gente Vai Esse Espaço Morre Estou Orando De Água Poluída Não É A Temperatura Esses Bichos Aqui Tem Que Ficar Quente Demora Para Fazer Uma Porta Ok Valeu Valeu Está Aberto E Aqui É Cobre Ferro E Oro E Pode Atualizar Esse Estreco Agora Eu tenho Que Dar Cabo Dessa Água Aqui Essa Eu faço Depois O Mais Importante Mesmo É Fechar Isolar Essa Sala Esse Oxigênio Todo Que Eu Cri Aqui Agora Eu Preciso Bombear Esse Oxigênio Para Fora Faz Sentido Esse Oxigênio Ficar Aqui Eu Vou Bombear Normal Mesmo Vou Meter Umas Bombas Aqui Apesar Que Eu Posso Fazer O Que Posso Fazer Aqui Posso Fazer Aqui Eu Quebrar Quebrar Na verdade Era Um Para Baixo Aqui Não Então É a mesma Coisa Que Eu Fiz Aqui Eu Consegui Tirar Rapidinho Como é o Oxigênio Então vai puxar Para cima Rapidão Fazer Aqui Consegui bombear Esse Oxigênio Rapidinho Daqui De dentro Saída De líquido Aqui Pingo Aqui Um pouco De Nafta Ou Petróleo Bruto Ou Qualquer Coisa Que Seja Mais Pesada Mais Densa Do Que Eu Uma Válvula Aqui E A gente Consegue Bombear Esse Oxigênio Rapidinho Daqui De dentro Para Voltar A pressão Do Só Do Infelizmente Eu vou perder Essa característica Aqui Na verdade Eu não preciso Perder Se eu Colocar Aqui Uma Portinha Aí Volta A ser Sala Ali Dentro Assim Ou Aqui Fiz Do Que Nada Calma Nafta Aqui Com Certeza Eu Tenho Tá Matando Um leão Por Dia Aqui Né Assado Esse Pedaço Aqui Ah Legal Não Tem Nada De Nafta Viva Caramba Esse Vapor Aqui Nunca Acaba Não Esse Vapor Aqui Tá Infinito Nafta Aqui Boa Pega Leva Pra Lá E Tá A Besse Aí Meu Filho Você Foi Buscar Essa Nave Tá Onde Ótimo Pode Desmontar Aqui Aqui Seta Pra 0.1 E Puxa Algum Líquido Pra Cá Agora Preferência Petróleo Caramba Longe Esse Petróleo Eu Vou Tirar Né Vamos Lá Alcança Essa Altura Ponte Treinar Esse Oxigênio Aqui Tá Muito Né Atrapalha Toda Criação Era Pra Eu Ter Fechado Primeiro E Depois Ter Estourado A Bomba De Oxigênio Mas Acontece Apoiando Pá E Viu Logo Puxando Puxando Né Puxando Bonito Tá Puxando De 60 Quilo Tá Piscando Vácuo Tá De 70 Quilo Tá Piscando Vácuo Então Tá Puxando Pra Cima Essa Paulada Aí Líquido Beleza Tá Nafta Aqui Ainda Perfeito Finalizar Esse episódio Por Aqui No Próximo Episódio Tá Aparentemente Tá Tudo Saído Agora Tem Que Isolar Essa Parte Nessa Água Aqui E Também Isolar Porque Senão Meu Meu Dióxido De Carbono Vai Continuar Descendo Aqui A gente Se Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva-se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo Próximo